O modelo popular de entrada na marca americana entra agora na sua linha 2017. Acompanhe agora a avaliação do novo Ford K+, SL 1.5. Bom pessoal, entrando aqui dentro do Ford K+, você já está de cara aqui com o volante, que no caso ele até lembra o do ser uma maior, o Fiesta no caso, porém ele não tem desse lado aqui os comandos do piloto automático, enfim, do painel dos instrumentos, e também não tem o revestimento em couro, se diferenciando do Fiesta, por exemplo. Mas ele já possui aqui esse acabamento Black Piano e os comandos do som. Além disso, ele também conta com a regulagem somente de altura, tá? A profundidade ele não possui. E uma coisa que eu queria citar para vocês é que a chave do modelo é basicamente a mesma utilizada no Fusion de versões mais básicas, no caso, né? Inclusive ela é bem completa, conta com a função de sinalização e também para abrir o porta-malas, além, é claro, de travamento e destravamento do carro. Esse daqui é o painel de instrumentos do K+, SL. Ele é um painel até que bem simples, porém ele possui funções até que honestas, né? Aqui a gente possui o marcador de combustível, lá do lado esquerdo o computador giros e ao centro o velocímetro. Além, é claro, do computador de bordo aqui no meio, né? Bom, aqui a gente vai possuir a temperatura externa, embaixo também o odômetro parcial. Passando aqui você tem o trip, aqui você tem a autonomia do tanque, aqui o consumo médio, aqui o consumo instantâneo e a velocidade média. E aqui volta tudo para o começo. A função 1, toque, está presente somente para o vírus do motorista. Tanto para descer quanto para subir. Lembrando que os outros vírus é segurando até o final. E aqui você tem o bloqueio dos vírus traseiros. Aqui você tem a regulagem elétrica dos retrovisores, né? Aqui embaixo você tem a chave de seta com a função de segurança, que pisca aí três vezes, né? Lembrando que você pode também passar as informações do trip aqui na chave de seta também, né? Aqui embaixo você tem farol de leblina adianteiro, abertura elétrica do porta-malas, farolete, farol baixo. E ele também já vai possuir os intermitentes variáveis. Bom pessoal, vocês puderam ouvir aí um pouquinho da qualidade sonora do novo K+, SL. Assim é uma qualidade até que mediana, para a categoria está boa até. Os graves deles são artificiais, porém é um grave até que gostoso de ouvir, né? Não é aquele grave que fica batendo forte, né? E o agudo dele também é muito bom. Bom, se diferenciando das versões mais básicas, essa versão aqui já possui esse acabamento Black Piano em todo o redor aqui. Do som no caso, né? E ele já... Claro, não é uma central multimídia. Muita gente até reclama dessa tela aqui. Mas enfim, eu acho até bacana e para a categoria do carro está até aceitável, né? Bom, e aqui embaixo você tem o travamento, o destravamento das portas. Aqui o volume. Aqui você avança ou volta uma estação ou uma música, no caso. Aqui as teclas numéricas, né? Enfim. E aqui outras funções também. Uma função que eu acho muito interessante mostrar para vocês é que vindo aqui em menu, aí você vem aqui embaixo em configurações do veículo. Dá um clique aqui. Dá para desativar o controle de estabilidade, o controle de extração no caso, né? Tá vendo ali que ele já mostra ali no painel. E tem como você ativar ou desativar essa função por aqui. Isso aqui é uma coisa muito legal na minha opinião. Bom, voltando aqui. Ele também tem aqui as funções para estar ajustando o relógio, do mostrador, enfim. Tem outras funções também. O sync, né? No caso, o aplicativo do sync. As configurações. Aqui o menu do rádio. Para passar aqui a informação do RDS. Enfim. É um rádio até aqui bem completo. Aí você clica aqui em info. Ó, ele já aparece lá o nome da rádio, né? O texto, no caso, o RDS, né? E assim, é um rádio até aqui bem completo. Aqui em cima você também tem o botão do pisca-alerto. E é um rádio até aqui bem completo. Bom, aqui embaixo no seu ar-condicionado, ele possui quatro velocidades. Bom, então o que que acontece? Eu estou num dia muito quente e o ar não está gelando. O que que acontece? Você vem aqui, ó. Dá um cliquezinho para baixo. Ele vai ligar o Max AC, no caso, né? Isso aqui é uma função que deixa o ar-condicionado na sua função máxima, né? Ele vai resfriar o máximo possível da gabine. E aqui as posições. Quando você quer que o ar saia, no caso. De o mostrador traseiro, o ar-condicionado. E aqui, no caso, o recirculador, né? Aqui embaixo a gente tem um pequeno porta-objetos. Cabe o celular aí tranquilamente. Aqui o logo do SYNC, tomado 12 volts aqui, como vocês estão vendo. USB auxiliar. Aqui atrás a gente tem essa transmissão, que é de cinco velocidades. Ela possui aqui a primeira, a segunda, com engatos até aqui bem tranquilos. É um câmbio em H, no caso, né? A ré dele é normal mesmo. E esse aqui, como é a versão mais completa, já tem o sensor de estacionamento traseiro, né? Aqui ele também tem... Deixa eu só desligar o carro aqui pra ele não ficar pitando. A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, normal. Aqui atrás pequeno porta-objetos. Mais dois porta-objetos. Porta-copos, aqui também essa divisória. E mais dois porta-copos ali atrás. Esse daqui é o painel do K mais SL. No caso, né? Claro, pra categoria é normal. O acabamento dele é totalmente em plástico rígido. Aqui você tem o aviso do airbag. Mas assim, o acabamento aqui é razoável. Aqui a gente tem esse cromado. Aqui ao redor do som, ele tem esse black piano. Aqui na manopla, essa costura em couro. A manopla em si também é black piano. Aqui no freitimão também, esse cromado. E a cabaleta tá aqui razoável. Antes de tudo, eu queria mostrar aqui pra vocês. Aqui embaixo, uma coisa que eu gosto muito. Ele possui essa redinha pra tá guardando alguma coisinha aqui. Caso você queira, por exemplo, o seu celular aqui pra tá escondendo, né? Algum produto de mercado. Enfim, o que você quiser dar pra colocar aqui. Aqui no seu porta-luvas. Claro, ele não desce, obviamente, pra categoria normal. O espaço dele é mediano até. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. É que percebam que essa parte aqui, ela é muito grossa. E na minha opinião, a Ford podia ter aproveitado mais o espaço aqui, né? Deixando essa peça aqui um pouquinho mais fina. Mas enfim. Aqui você tem na porta, claro, plástico duro. Aqui, mais uma vez, o acabamento black piano. Aqui também com essa parte. Somente essa parte aqui é em tecido, porém, na hora que você vai apoiar o braço aqui, o braço aqui, perdão, ele fica tranquilamente. A posição aqui do cômodo do vidro elétrico também é muito boa. E aqui embaixo você tem um pequeno porta-garrafas, mais um pequeno porta-objetos e mais aqui na frente também mais um porta-garrafas. Bom, pessoal, sentado aqui atrás no KSL 1.5, o espaço dele até aqui é muito bom. O banco tá regulado pra uma pessoa de 1,65, mais ou menos, eu tenho 1,60 de altura. Sobra aqui dois palmos fechados de distância, né? Digamos que um aberto aqui. É uma coisa boa, que ele já vai possuir aqui atrás o mesmo tecido que possui lá na frente, o mesmo acabamento da maçaneta. Então a porta é basicamente a mesma coisa lá na frente, né? Claro que isso é mudo desenho, enfim. Aqui você tem os dois bolsões, né? No caso, por revistas, a altura central dele é mediana até, mas dá pra viajar aqui no meio. Tá aqui com bastante conforto, né? Dá pra viajar aqui tranquilo. Aqui em cima você tem a alça de mão dele que é fixa, tá? Infelizmente ela não é retrátil. E ela também tem até aqui esse cabideiro, né? No caso. E o espaço pra cabeça aqui é bom, sobra mais de um palmo de distância. Bom, em contrapartida, uma coisa muito boa que o K ganhou foi os três encostos de cabeça do tipo vírgula, que são ótimos, pois não atrapalham a visão do motorista. E também o cinto de três pontos aqui no meio. Então todo mundo que vai viajar aqui no carro possui um encostos de cabeça e também o cinto de três pontos. Proporcionando assim uma maior segurança e também conforto. Vale ressaltar também que ele já possui aqui o Isofix pra estar colocando as cadeirinhas de bebê. E como essa versão aqui é a mais completa, essa versão aqui ele já vai possuir os bancos de couro no caso, né? Que assim, um couro até aqui bem legal, porém você vê que parece que não é um couro assim legítimo, né? Só que ele é muito confortável, tá? Pra viajar aqui é tranquilo, você consegue viajar aqui em uma boa e com certeza não vai te cansar. Bom pessoal, lembrando que pra fazer abertura do porta-malas do carro, ela pode ser feita ou pela chave ou também por esse botãozinho do lado do volante, né? Então você aperta aqui, ó. O porta-malas já se abre. Levantando aqui essa tampa. Aqui temos a surpresa, né? Sim, braço fotográfico pra estar abrindo tanto desse lado aqui quanto desse outro. Isso aqui é uma coisa muito boa mesmo, tá? É uma coisa boa porque assim o porta-malas fica abalangando tanto assim e pra subir, ó, você solta e ele vai sozinho. Isso aqui é uma coisa muito boa mesmo. Aqui ele não tem o acabamento, né? Enfim, mas em contrapartida ele já vai possuir o anti-sequestro. O porta-malas esse possui 445 litros de capacidade. É uma coisa que eu queria citar, que só o bocal dele assim é um pouquinho pequeno, mas na minha opinião dá pra colocar uma mala aqui tranquila. Só que assim uma mala maior pode ser que fique um pouquinho mais apertada, mas tranquila. Aqui você tem o triângulo do carro, né? Que ele tem esse velcro aqui embaixo, ó. Que ele fica preso em qualquer lugar que você pode estar colocando. Aqui em cima ele tem essa luzinha pra estar iluminando. Claro, né? Porém você vê aqui que falta um pequeno acabamento, né? Mas enfim, não é uma parte assim tão perceptível. Levantando aqui a sua tampa, né? Você vê aqui que ele já possui o step que é do tipo temporário, infelizmente, e te limita a andar a 80 km por hora. O motor do carro é 1.5 flex que rende 110 cavalos no álcool e 105 na gasolina. Além disso, ele também possui 14,9 kgfm no álcool e 14,6 na gasolina. Vale ressaltar que ele não possui a manta acústica para evitar os ruídos ao passar do tempo. E aí, pessoal? Tranquilo ou bom? O que vocês acharam da versão do novo Ford K+, SL 1.5 2017? Bom, falando agora um pouquinho sobre o carro. O K+, aí, é a versão sedã, no caso, do modelo de entrada da marca americana, no caso a Ford, né? E assim, muita gente que tem Ford acaba fazendo a mesma escolha, por exemplo, aí da Toyota, né? No caso, de ter um modelo maior, por exemplo, uma Ranger, ou até mesmo um Focus e pegar o K aqui pra esposa, enfim, pro filho, ou até mesmo pra um carro econômico pro dia a dia, né? É uma boa opção, sim. Esse modelo aqui é 1.5, ele anda muito bem, tá? Ele possui uma ficha técnica muito boa, até os números de 0 a 100 dele também, até que são razoáveis, são bons até, né? E assim, é um motor que empurra muito bem o carrinho, claro que ele não é um super motor, claro, igual um Up TSI, por exemplo, aí. Só que é um motor que vai bem, até empurra bem o carrinho, e é legalzinho, assim, até o carro em si, o ambiente aqui dentro é muito bom. Eu gosto muito do K por conta da sua posição de dirigir, o volante dele, ele possui esse diâmetro aqui um pouquinho mais curto, ele também é bem levinho. A posição do banco você consegue levantar ou abaixar ela tranquilamente, é uma posição muito boa. O sistema de som dele também é bom, claro que falta uma central multimídia, né? Mas, enfim, é o câmbio dele também, eu acho muito bom o engate dele, eu acho muito preciso. E assim, pro dia a dia tá mais do que bom, se você quer utilizar o carro somente pra trabalhar, enfim, pra ir pra faculdade, é uma escolha muito boa, sim. Mas, enfim, pessoal, esse daí foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aqui embaixo o seu like, curta e compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, é muito importante, eu sei que tem bastante gente que vê os vídeos e não se inscreve, então se inscreve, hein? E é isso daí, a gente se vê em um próximo vídeo, valeu!